Você passageiro já caiu naquele golpe de pagar na próxima enquanto fazer corridas na Uber onde você pagou o motorista e o motorista não deu baixa e disse que você não tinha pago a corrida e você teve que pagar duas vezes? E você motorista de aplicativo já caiu naquele golpe também onde você recebe o dinheiro do passageiro, o passageiro reporta para a Uber dizendo que você recebeu duas vezes aquele valor e a Uber tira aquele valor de você? E você sabia que a Uber fez uma ferramenta que pode inibir ainda mais esse tipo de golpe tanto para você motorista como também para você passageiro? A Uber lançou nesses últimos dias, galera, em fase de teste o Pix de QR Code gerado pelo próprio app da Mamãe Uber Com essa nova ferramenta que vai estar disponível no app do motorista você passageiro pode pagar aqui ou pode pedir para o motorista gerar esse Pix QR Code ou você motorista também pode gerar aqui o Pix QR Code e quando você paga por esse Pix QR Code gerado pelo próprio app já comprova para a Uber, para você passageiro e para você motorista que você recebeu apenas aquele valor e a corrida vai ser dado baixa automaticamente tirando ali a hipótese do motorista colocar a corrida para a próxima e você ter que pagar duas vezes e você motorista ter que sofrer um reposte do passageiro dizendo que pagou dobrado aquela viagem Agora eu te faço aqui uma pergunta Tu já seguiu aqui o nosso perfil? Pois segue nós aí, mano E essa ferramenta, gente, na minha opinião vai inibir, né? Não vai assim inibir 100% esses golpes que são aplicados tanto por passageiros como também por motoristas, né? Todos os dois lados aplicam esse mesmo tipo de golpe Mas vai inibir bastante Se você é motorista, meu irmão e você pegou uma corrida ali no dinheiro peça ali, pergunte se o passageiro não quer pagar no Pix pelo QR Code, onde facilita muito para você e você se resguarda como se você estivesse fazendo ali uma corrida no cartão E se você é passageiro, você fez a corrida na Uber, né? Solicitou no dinheiro Custa nada se você tem ali um valor Pague pelo Pix também QR Code onde você também fica mais assegurado onde o motorista de aplicativo não terá como colocar para a próxima, né? Que você não pagou aquela viagem e você no final tem que pagar aí duas vezes coisas que acontecem muito com muita gente Eu pego muito passageiro que entra dentro do carro dizendo que está ali com 20 reais que está bloqueado, com 30 reais que pagou o motorista e o motorista simplesmente não deu baixa na plataforma E a mesma forma é para você, motorista Eu recebo aqui bastante casos de motorista de aplicativo que fazem a corrida, né? Passa um dia, dois dias e depois está lá o saldo negativo na conta do motorista porque o passageiro reportou dizendo que tinha pago dobrado para o motorista e o motorista tem ali o seu dinheiro retirado de uma corrida que ele fez E você, o que é cachorro disso aqui tudo? Deixa aqui o seu comentário e segue o nosso perfil e segue o seu quadro tem braking ? m